O Trip, o quadril, o quarteto de cordas, que é formado pela Alice Bevilá, com a Mika Marcondes, Elisa Monteiro e Vanna Bock, com Lazy Days. Essa música tá no disco mais recente, que é o Nada Tropical. E essa música, gente, que eles acabaram de tocar, tem arranjos, tem tudo, de Arthur Verokai, que é um mestre, um gênio. Como é que foi esse convite pra participar? Vocês sabem que eu já convidei ele, ele não topou pra participar de novo? Oh, Verokai! E eu amo ele, tadinho, não, não foi por isso, ele tava super ocupado, porque o Verokai, gente, é muito requisitado, foi por isso, eu continuo amando ele e continuo convidando ele pra tudo. Maestro, grande maestro, o Verokai. Assim, o início dessa parada foi o último dia de gravação de batera e foi meu aniversário de 22 anos, era meu aniversário e a gente, bom, vamos fazer uma confraternização, né? Tomar uma cerveja e tal. E aí a gente ficou no estúdio até altas da madrugada e o Zé Nigro, produtor desse disco maravilhoso, uma hora ele soltou assim, nossa, o Verokai ia ser fantástico! O Zé Nigro fala assim mesmo, gente. Ele falou só falta o Verokai. Aí o Luquinhas levou a sério pra caramba. Aí continua aí, bicho. Eu levei bem a sério, assim, eu tinha acabado de descobrir que ia ser pai e aí eu fiquei pensando assim, caramba, o que é que a gente como músico, a gente não deixa terreno, apartamento pros filhos, né? Então assim, eu fiz, pô, vou deixar pra ele um fronograma massa. É isso que eu pensei, assim, na hora, assim, foi um estímulo, assim. Então eu corri atrás do Verokai e era um sonho da gente, na verdade, e do nada, do nada, eles responderam, dizendo, ok, vamos gravar. Eu lembro que teve uma coisa muito louca, assim, também, que eu acho que antes do Zé Nigro trazer isso, era uma coisa que a gente meio que já sonhava, né? Nessas noites do vinil e tal, os discos com o arranjo do Verokai rolavam lá. E aí eu acho que nessas, de a gente pensar em fazer isso, eu acho que tava meio distante, assim. Aí o Zé Nigro veio e deu uma sentada, eu acho, nessa ideia, assim, e aí o Lucas correu atrás e super fez acontecer, assim. É, ele soltou, do nada, assim, ele soltou e a gente correu atrás. Gênio, mestre, todos os beijos pro Verokai. Todos os beijos. E as meninas, esse quarteto, vocês já tinham tocado com elas? Não, a gente não tinha, a gente tava ensaiando pro Cultura Livre, né? E o Lucas falou, pô, tem a música do Verokai, né? E como é que vai ser isso aí? Talvez fazer uns arranjos de cordas, aí eu, plim, eu posso achar um quarteto de cordas. Aí eu falei com um tio meu, que é um grande saxofonista, Marcelo Monteiro. Ah, sim. E ele me indicou elas e eu vi, fiquei, nossa, fantástico, perfeito. A gente trocou uma ideia, Lulu também trocou uma ideia. E tudo foi graças aos nossos fãs, porque compraram camiseta nessa última semana e conseguimos trazer o quarteto, o quadril, o quarteto de cordas. Obrigado, fãs, maravilhosos. Obrigada, galera, muito obrigado. Obrigada, fãs, maravilhosos.